Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui, trazendo para você mais uma questão de matemática da E.A. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A revolução de um triângulo equilátero de 6 cm de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a uma certa quantidade de π cm³. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Beleza? Vamos começar representando um triângulo equilátero, bem aqui. Aqui está a representação do nosso triângulo equilátero. A gente sabe que ele tem 6 cm de lado. Beleza! Ele vai girar em torno de um de seus lados. Vamos imaginar que ele vai girar em torno desse lado, bem aqui. Eu vou colocar aqui a reta suporte desse lado e o triângulo vai girar em torno desse lado. Beleza! O que vai acontecer? Vai acontecer a formação de um sólido. E esse sólido é composto por dois cones de mesma base. Você vai ter um cone aqui para cima e outro cone para baixo. O que a gente quer calcular é justamente o volume desse sólido, que é formado por dois cones. Já que ele é formado por dois cones, eu vou começar aqui com duas vezes o volume de um cone. E como que a gente calcula o volume de um cone? É um terço da área da base vezes a altura. Então, um terço. Coloco três no denominador. A área da base é a área de um círculo. E para calcular a área de um círculo, eu tenho π vezes o quadrado da medida do seu raio. Então, πR2. E qual que é o raio desse círculo que aparece bem aqui? Ele vai corresponder justamente bem aqui à altura do triângulo equilátero. Beleza! Essa distância daqui para cá. O nosso raio vai corresponder à altura de um triângulo equilátero. E essa altura é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, em vez de R bem aqui, eu já vou colocar L raiz de 3 sobre 2. Veja só. Fica desse jeitinho aqui. Então, um terço da área da base vezes a altura. A altura do cone aqui vai corresponder à metade do lado do triângulo equilátero. Então, a metade é L sobre 2. Ótimo! Então, a gente fica com essa formulazinha. O sólido gerado corresponde a dois cones. O volume de um cone é um terço da área da base, isto é, a área de um círculo, vezes a altura. O raio da base corresponde à altura do triângulo equilátero. E a altura do cone corresponde à metade do lado do triângulo equilátero. Então, agora é só trabalhar com essa formulazinha, substituindo o L por quanto? O L por 6, né? O L corresponde à medida do lado. Aí é só fazer continhas e concluir a questão. Vamos juntos agora. Na próxima etapa, eu vou apenas substituir o L por 6. Veja só. Pronto! Eu vou repetir agora esse π bem aqui. 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui dentro dos parênteses, eu fico com 3 raiz de 3 elevado a 2. E bem aqui, 6 dividido por 2 é 3. Aqui está. Ótimo! Esse 3 pode ir embora com esse 3 aqui. O que sobra é 2 vezes π daqui. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E pronto! Vamos ver com o que a gente vai ficar no final. 2 vezes 9 é 18. E 18 vezes 3 é 54. Então, no final, ficamos com 54π centímetros cúbicos. O volume é dado por 54π centímetros cúbicos. Item correto, item A de avião. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.